E nós abrimos esta edição do Brasil em Dia com a participação do presidente Lula na Cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uma das pautas, a inclusão de novos países no bloco, Ana. Isso mesmo, Roberto. E a nossa enviada especial, Jéssica Gonçalves, já está por lá e conta pra gente um pouquinho dessa agenda. A 15ª edição da Cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, começa nesta terça-feira aqui em Joanesburgo. É o primeiro encontro de líderes do bloco depois da pandemia de Covid-19. Além do presidente Lula, participam os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai participar de forma remota, e quem vem em nome do país é o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Representantes de 40 países convidados também confirmaram presença. O primeiro compromisso de Lula, às 11 horas da manhã, no horário local, é uma reunião com dirigentes do Congresso Nacional Africano. À 1h30 da tarde, 8h30 da manhã, no horário de Brasília, ele participa do programa Conversa com o Presidente, e depois estará no diálogo do Fórum Empresarial do BRICS. À noite, ele vai ao evento privado, com os chefes de Estado e de governo, e os respectivos ministros das Relações Exteriores. Já na quarta-feira, será realizada a reunião de cúpula entre os líderes do bloco, ou seja, só os países membros, em duas sessões, uma pela manhã e outra à tarde. No último dia, quinta-feira, o presidente participa do encontro estendido com os países membros do BRICS e países convidados. Estão previstas também algumas reuniões bilaterais. De acordo com o presidente Lula, a cúpula vai priorizar temas como o enfrentamento às desigualdades, às mudanças climáticas, à expansão do BRICS e à criação de uma moeda comum para transações comerciais. Ele afirmou ainda que a expectativa é impactar outros fóruns internacionais, como a Assembleia Geral da ONU, o G20 e a COP28, nos Emirados Árabes Unidos. Fazem parte da Comitiva Brasileira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Frank, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial para assuntos internacionais do governo, Celso Amorim. Dilma Rousseff, atual presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, também participa do evento. Dilma Rousseff, atual presidente do novo Banco dos BRICS,